Bora jogar um Bloodstrike, eu tô jogando Bloodstrike, tem uma semana que eu tô tentando ser bom nesse jogo Tá, vamos tentar pegar então essa faquinha agora mano, falta 7 dias ainda pra acabar 1, 2, 3 e vai, esse, tem que dar bom, vamos ver Ixi, não parece que não deu bom não, quando é azul tem que ser amarelo Vamos ver o que que nós ganhamos aqui, ó, ganhamos isso aqui, isso aqui é legal Colocar na arminha, não pegamos ela mano, mas pegamos umas skins da hora, mais dessa Será que foi agora? É agora Uh, peguei mano, de segunda, uh, peguei, pe, 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 corporal, achei Preciso descer M700 também mano, eu tinha que colocar esse Gold justamente pra pegar essa daqui Essa Globo e a faquinha, a faquinha já foi, então vamos lá E 1, 2, 3, vem M700, agora, ah, não veio, tem que ficar amarelo aqui Ficar amarelo é GG, mas tá bom, vamos, vamos mais uma 1, 2, 3 e Ai, velho, se der B.O. não vou ficar muito nessa Nossa mano, mas pelo menos já foi mais legal, hein 1, 2, 3, oh, 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 ah, misérito Vamos outra, vamos outra, vamos outra, vamos uma giradinha aqui Vamos ver aqui, vamos aqui, vamos aqui, volta Vamos mais uma, é agora Oh, toma M700 Uh, peguei ela também A Glock não vem, não? Glock, vem de primeira. Opa, pra mostrar que nós é da sorte. Pega a Glock. A Glock. Ainda sobrou. Eu comprei 6K, sobrou 4K. Bora pra um 4x4 aqui. Vou da concentração do mundo. Mano, liga a nova. Nossa, mano, como que vê? Como que vê? Ó a faquinha. Arremessando granada tóxico. Já vai pegar uns lá. Já pega uns ali. Na cara. Nossa, eu tô aqui. Ai, mano. Eu não consegui nem pegar a faquinha. Mas beleza. Primeira partidinha aí. Não fiz nada. Agora vamos pegar a P90. Mano, eu queria uma skin da hora pra P90. Seria top. Já joga ali, ó. Arremessando granada tóxico. E o amigo atingido. Ó, achei bonito. Nossa, mano. Ali empapou, hein. Ali empapou. A zona segura está mudando. Acesse parou. Nossa, os caras estão... Inovação. Peguei. Peguei. O cara também ficou todo escondido. O que os caras estão escondidos? Larga de mão disso, mano. Agora vamos pegar... Ah, mano. Não deu. Agora eu vou ter que largar de mão. Por nada. Arremessando granada tóxica. Só vem com o pai. Barreira de proteção instalada e ativa. Agora aqui eu peguei. Agora a figura está mudando. Arremessando granada tóxica. Cadê os caras, mano? Os caras estão todos ali. Opa. Pode fechar a porta aí, mas sem morte. Já morre, meu amigo. Já morre aí. Era o outro. Nossa senhora. O que é isso? Aqui eu me tenho. Agora é a hora dela. Olha o tanto que ela está top. Olha o foguinho. Olha o foguinho. Toma. Toma. Mano, tem até o foguinho, meu amigo. Vou tentar bater daqui, ó. Mano, se o cara estiver ali, já vai tomar. Eu não vi se passou. Acho que estou mudando. Arremessando granada tóxica. Ah, é o último. Só falta esse, pô. Ah, mano. Toma. Nossa, foi na cara. Eu acho que foi na cara. Só mais uma para mostrar a minha habilidade aqui. Não morri nenhuma vez. Três assistentes. Estou bom, mano. Bora mais um. Não. Eu escolhi errada. Eu acabei escolhendo errada. Será que tem como trocar? Tem como. Opa, agora sim. Pegar o foguinho, né? Foguinho é bom. Mano, olha o tanto que essa faquinha ficou boa. Já joga a fumacinha ali. Já joga outra ali. Finge que foi, mas não foi. Vem aqui, vem aqui. Subiu. Agora vamos pegar aqui, ó. Ah, tem nas costas. Aqui nós já pegou um. Vamos subir. Lá, 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 lá. Deitei um ali. Olha o outro. Olha o outro aqui. Já foi. Vamos pegar ela. Toma. Já peguei. Já comprei. Compra mais um foguinho. Já bota ela em primeiro aqui. Já vem aqui, ó. Já joga um ali. Já deitei dois ali. Puxi. Ah, mano. Eu acho que ainda perdi as aqui. Eu acho que os caras levantou tudo. Pegar a P90. Pô, não era pra não ter comprado a P90 agora. Se eu caí ali em cima, já era, mano. Aí já corre aqui, mano. Corre muito que os caras vão atirar. Corre deslizando pro lado. Esse inimigo vai atirar. Tá parado. Cadê os caras? Vou dar a cara aqui. Na cabeça. Caraca, mano. Já ganhamos aqui. Pelo menos tá dando pra mostrar a M700. Vem aqui. Corre. Pegou. Deixa eu pegar um cara aqui pra você. Olha lá, ó. Passando, ó. Ui, nossa, na cara. Cadê ele? Puxi. Nossa, hora de usar a penojenta. Mano, é isso, né? Sentei a mão aqui de mais ou menos. Tamo com uma semaninha aí jogando esse jogo. Tá maluco? Muito top.